Olá pessoal, aqui é o Carlos Marchese para mais um vídeo de mercado de 5 minutos, desta vez para o dia 27 de fevereiro, com os fechamentos da quarta-feira de cinzas. Pregão pela metade, mas que não impediu o Ibovespa de derrubar 7%, 6,7% negativo, o Ibovespa voltando para os 105 mil pontos, a mínima do dia 105.052. Então a gente volta para o fundo anterior, a gente tinha um fundo anterior aqui, o topo que estava aqui no meio do caminho nos 110 mil pontos foi ignorado, foi direto para o fundo anterior, então desborrachou total por causa do coronavírus, a gente tinha feito vídeo ontem falando que devia cair mesmo hoje, mas ninguém aqui imaginou que fosse cair tanto assim, de qualquer forma está em uma região de suporte agora, a gente vai ver que as progressões de baixa todas já foram atingidas hoje, então não tem um prognóstico de continuar caindo nos próximos dias no Ibovespa, ele caiu para esse patamar novo aí dos 105 mil e agora pelo menos, a gente está vendo nos gráficos aqui a região dos topos e fundos que ele chegou, agora é de se esperar que ele fique aqui algum tempo até formar novas figuras. Aqui o gráfico do Ibovespa futuro, dá para ver até que o Fibonacci que estava espelhado para cima aqui, desespelhou, ele voltou, ele caiu abaixo dos 106.430 pontos, então todas as linhas que estavam para lá foram desfeitas, vamos espelhar ele na mão aqui só para vocês terem uma ideia, isso aqui era o que a gente estava vendo até ontem, então como ele foi muito para baixo aqui, ele acabou desmontando essas linhas de cima, mas elas continuam ali, ele voltou também até a região aqui de topos e fundos anteriores, na região dos 105 mil e 800 pontos, mínima 105.470, está abaixo dos 106.430, isso quer dizer que ele ainda pode ficar nessa região para baixo e a próxima parada dele pode ser abaixo dos 100 mil pontos, de volta para casa dos 90 e poucos mil pontos. De qualquer forma, assim como o Ibovespa à vista, a gente também chegou numa região de suporte forte, ele caiu tudo que tinha para cair, já começou o dia se esborrachando, continuou caindo, devemos ficar aí com o Ibovespa futuro nessa casa dos 105 mil pontos nos próximos dias. Falando agora do dólar, que estava com projeção de alta já antes do negócio do coronavírus aí, para os 4,46, a gente viu de subir antes do carnaval, foi o que eu tinha falado que provavelmente era um movimento por causa dos dias fechados, para mitigar risco e tal, e a probabilidade de acontecer alguma coisa do carnaval realmente aconteceu. Então, quem comprou antes do carnaval para mitigar risco, conseguiu mitigar risco, porque o negócio explodiu hoje. Não foi tão ruim como parecia. A mínima do dia, aqui nos 4,40, chegou ao mesmo preço que já tinha acontecido aí na semana passada, então o dólar começou o dia não tão desesperador como o Ibovespa e o Ibovespa futuro. Mas ao longo do dia ele foi subindo, aí continuou subindo, então chegou bem pertinho do 4,46, não bateu no 4,46 ainda, o 4,46 ainda está aqui, se ele bater e passar do 4,46, ele pode até o 4,52, mas é menos provável que isso aconteça. É mais provável que ele dê uma batidinha no 4,46 e fique por aqui, da mesma forma que o Ibovespa deve ficar aí nos 105 mil pontos onde ele já está mesmo. E aí as cenas dos próximos capítulos começam a partir de agora. Fala agora das ações, Petrobras estava com viés de baixa, bateu no 26,80 e encerrou viés de baixa com um lucro aqui na baixa. Chegou quase a estopar lá em cima, depois caiu no mesmo pregão, para dar lucro aí em dois dias. A Vale 3, que a gente não deu sinal de compra, eu falei, meu, que estava conseguindo o machucado, também se esborrachou e bateu para baixo do fundo anterior do 4,593, vai aqui para o 4,535, quer dizer que ela pode continuar caindo até o 4,127. Como a gente teve, obviamente, um dia muito atípico hoje, é legal a gente esperar mais um pregão de confirmação aqui nesse sinal de venda, nos 45,90, mas ficando aí a baixa dos 45,90 nessa quinta-feira, é um sinal que fica em aberto para continuar caindo até o 4,127. Banco do Brasil, que estava para romper o triângulo, rompeu com gap, também abre projeção para baixo, abre projeção para o fundo anterior dos 42,37, como a gente tinha falado ontem, tá? Então, ela já abriu aqui com uma queda de 5%, ao longo do dia piorou até 8%, perdeu o Fibonacci intermediário aqui, também tem ombro cabeça a ombro rompido para baixo, as projeções todas operam até entre 41,90 e 42,30. Aqui a Itube, que não passava para baixo do fundo, né, do 31,60 a 31,70, passou com gap de corte, então ela também pulou a nossa linha de suporte, foi para baixo, bateu aqui na resistência dos 30,88, mas a gente tem agora uma projeção até o próximo fundo, né, então ela pode cair a partir daqui até o próximo fundo, o próximo fundo que, por causa do ajuste de dividendos e juros sobre capital próprio, caiu de 30 para 29,40, então a Itube 4 pode cair até o 29,40, ela perdeu 30,88 amanhã, fica bem telegrafada essa queda até o próximo fundo. E aqui a Ambev, né, a Ambev que tinha batida no 15,97 subido, foi uma das que menos sofreu, caiu 2,6% apenas, né, e se enfiou de novo a baixa dos 15,97. De novo, né, a gente tem uma probabilidade desse pregão ter sido um pouco mais negativo por causa do emocional da galera que ficou dois dias aí vindo o mundo inteiro derreter sem poder mexer em nada, então nessa quinta-feira a gente pode ver uma recuperação dos papéis, tá, não é um bom dia o dia de hoje para dar a entrada nas coisas com o preço do fechamento. É legal a gente esperar a quinta-feira para ver o que vai acontecer. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em cinco minutos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.